Nesta padaria comunitária, ninguém tem medo de meter as mãos na massa, nem mesmo em tempos de pandemia. É na Associação de Moradores Bairro Boa Vista, localizada na Freguesia de Benfica, em Lisboa, de onde saem dezenas de fornadas diariamente. O projeto nasceu em outubro deste ano. Surgiu para poder dar resposta àquilo que eram as necessidades de uma comunidade que está muito isolada por questões de fronteiras e de ruas, e cujo acesso depois é tanto à pisaria como a padaria das estouras ao bairro, é um acesso que é dificultado. Mas isto é um projeto mesmo comunitário. O fim desta padaria não é propriamente um negócio, mas é o poder prestar um serviço à comunidade e também conseguir recolher dinheiro para poder investir noutras necessidades que o bairro tem em termos sociais e até de equipamentos de saúde. Com apenas seis pessoas envolvidas, o projeto visa fornecer pão às escolas cujos dos refeitórios são geridos pela Junta de Freguesia de Benfica, mas também à população desta zona. Mas nesta altura da pandemia temos que encarar com... foi uma coisa muito boa. Pronto, é uma obra que temos a conseguir fazer, que temos a escolar o medo da pandemia, temos a dar algo, um conforto que a pessoa sabe que está em casa e que nós podemos lá entregar o pãozinho sem vir à rua. Mas esta padaria comunitária também tem outra finalidade a longo prazo. Terá também uma segunda componente muito importante que é o capacitar jovens em termos de qualificação, ou seja, vai ser, isto está a ser articulado com o Instituto de Emprego e de Formação Profissional, vão ser dinamizadas as ações de formação de padeiros para podermos também aumentar aqui o potencial de empregabilidade de muitos jovens que infelizmente temos neste bairro. Até março, a taxa de desemprego no bairro da Boa Vista rondava os 15%, mas agora, devido à crise da Covid-19, atinge os 35%. A iniciativa, avaliada em 50 mil euros, acontece também através do programa BIP-ZIP da Câmara Municipal de Lisboa, que apoia projetos locais que contribuem para o reforço da coesão socioterritorial no município em que estão. Legenda Adriana Zanotto